Olá, meus amigos, muito bom dia. É verdade, cá estamos mais uma vez para mais um episódio dedicado à Coletânea de Poesia Lusófona Mundos. É esta vossa nossa coletânea, é esta obra da diáspora, é esta obra de culto e estando aqui, enfim, em fundo o livro 24 da Mundos, já sabem, estamos a homenagear, a celebrar o projeto na sua totalidade, com todos os autores que o envolvem e particularmente agora, como não podia deixar de ser, neste episódio 15, episódio 15, dedicado ao livro 24 e ao Projeto Mundos, vamos hoje, como estava mais ou menos prometido, falar do poeta Luís Rocho. É hoje o poeta aqui evocado e partilhado. Já sabem que falando de um poeta e de um livro em particular estamos também a celebrar uma vez mais todo o projeto que já está descontinuado, já sabem que este livro, o livro 24, que está aí no fundo, na imagem, foi apresentado no passado dia 16 de dezembro na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Culminamos, portanto, fechamos esta primeira temporada naquele sítio magnífico, naquele Templo das Artes e da Cultura que é a SNBA, Sociedade Nacional de Belas Artes. Por acaso, porque está muito longe, o poeta hoje evocado não pôde estar cá, eu creio que ele vai estar cá em fevereiro e espero e desejo que nos possamos encontrar. Ele está muito longe, está no Brasil, mais precisamente no estado, no Rio Grande, é estado Rio Grande do Sul, o Brasil é muito grande mesmo, como sabem, e na cidade de Porto Alegre. É português, mas vive há muitos anos no Brasil. Já vou falar um bocadinho dele, meus amigos. Portanto, hoje, dia 23 de janeiro do ano da graça do Senhor de 2024, são para aí 11 e picos da manhã. Sejam então bem-vindos, mais uma vez, ao episódio 15, dedicado então a todo o Projeto da Mundos e, particularmente, ao livro 24 e hoje que vamos, como já perceberam, partilhar e evocar aqui o poeta Luís Rojo. E já sabem que a partir de agora faltam 5 episódios para terminar a nossa revisitação, a nossa incursão aqui neste maravilhoso livro. Eu sou suspeito, enquanto coordenador literário, que tem, obviamente, o apoio, como não podia deixar de ser, é uma obra das edições Colibri. Já sabem que vamos intercalando por aqui, mais vezes, 2 conceitos. Temos 4 a rodar, o Poesia Indireto, o Coisas Indireto, que aparece poucas vezes. Este que aparece ainda vai aparecer mais vezes, mais 5 pelo menos. E depois, aquele que vamos continuar, enfim, até que a voz nos dê e até que seja possível continuar estas brincadeiras, que será então o Livres Indireto. Amanhã, quarta-feira, voltaremos com mais um livro das edições Colibri, para um Livres Indireto. E hoje, meus amigos, vamos ao que interessa, fazer aqui a devida evocação do poeta Luís Rojo. Já sabem que este livro, como já disse há pouco, está descontinuado, mas não quer dizer que daqui a um tempo possamos aparecer com uma nova temporada, não é? Mas antes disso, muito provavelmente, antes que isso aconteça, sei que vai acontecer. Estamos em pausa, estamos em paragem, estamos em reflexão sobre o projeto. Também é necessário fazer estas coisas de quando em vez. resolvemos fazer isto agora durante um tempo, mas estamos devagarinho, com calma, sem pressa. Como dizia o Saramago, não tenhas pressa, mas não percas tempo. É um pouco nessa onda que estamos. Vamos refletindo ainda sobre o novo projeto e também, obviamente, como tenho dito e mais uma vez aqui o reitero, se nos quiserem sugerir, digamos, projetos, se nos quiserem dar uma ideia brilhante, se nos quiserem dar, enfim, partilhar repares, sugestões, enfim, estão à vontade, sintam-se livres e à vontade para o fazer, porque, de facto, talvez mais cedo do que tarde, nós queremos vir ao vosso encontro para podermos, a partir de um determinado momento, iniciar um novo projeto literário, provavelmente, ou muito provavelmente também no âmbito da poesia, quando não podia deixar de ser. Como sabem, a poesia é muito mais do que um género literário para nós e, provavelmente, o nosso próximo projeto, também com a chancela das edições Colibri, em princípio, será então um projeto também dedicado à poesia. Bem, meus amigos, vamos ao que interessa. Estamos ainda a revisitar, a celebrar e a evocar, e muito bem, os poetas que fazem, que dão cor-palma-voz sentido, digamos, a este projeto. Calhou agora, neste 15º episódio, o Luís Rojo. Como disse e reitero, vai um abraço para ele, se estiver a ouvir esta brincadeira. Obrigado por ser quem é. Ele está longe e, portanto, mas estando longe, às vezes estamos muito perto. Vocês podem encontrar aí na internet e, particularmente, na minha página pessoal e no blog, no blog Extravasar, por exemplo, e não só, nas redes sociais em geral, sobretudo no Facebook. Pode encontrar várias conversas, devem ser já umas 6 ou 7 ou 8, não as contei, que nós já tivemos de entrevistas gravadas. Ele é um grande animador da TV R Cultura, tem várias rádios e, particularmente, uma TV para as redes sociais. Está ligado ao multimédia, é também um excelente escritor, um excelente poeta, senão não estaria aqui. Portanto, é um homem, é um ativista cultural, é um homem que não sabe estar quieto, é um homem que eu também admiro por esse ativismo, não é? E temos feito algumas coisas em conjunto, é pena não termos feito mais, o tempo não dá para tudo. Tem aí também uma revista online que está a bombar e que ele, gentilmente, me convida para participar, bem como outros poetas que eu lhe vou recomendando. Portanto, meus amigos, mais cedo do que estar também é possível que, em conjunto, e oxalá que ele também esteja para aí virado, possamos fazer mais intercâmbios culturais, digamos, e artísticos. Houve a ideia de fazermos um festival em conjunto, um festival musical e literário, isso ficou um bocado no ar, mas talvez mais cedo do que tarde é esse o desejo também, possamos vir a fazer qualquer coisa. Enquanto isso não acontece e, enquanto não, possamos fazer também oportunamente, daqui a pouco tempo, provavelmente, porque já vai estando na hora, uma conversa entre os dois, portanto, eu como eu temos sempre muita coisa, projetos e, enfim, projetos e coisas que foram, de facto, feitas e realizadas ou que temos essa expectativa. Há sempre qualquer coisa de âmbito artístico e cultural em diversas artes, que não apenas na literatura, para falarmos em conjunto e podem perceber isso que eu estou a dizer se fizerem o favor de ir ouvir uma ou outra entrevista que está aí nas redes sociais, tanto do extravasar entrevistas como da TVR Cultura. Portanto, fica mais ou menos o repto lançado também para ele, para que possamos oportunamente fazer uma nova conversa, em que ele fala, obviamente, do trabalho dele e, muito bem, em que nós também possamos ter a oportunidade de falar do nosso. Meus amigos, ninguém se reduz a uma sinopse biobibliográfica, portanto, ele é uma espécie de jornalista, um ativista cultural, um empreendedor, digamos, na área da cultura e afins, alguém que sabe muito do multimédia, alguém que tem várias incursões, paixões, digamos, comportamentos, entre aspas, e também que faz, que é um fazedor, digamos assim, faz acontecer coisas, não é? Portanto, também por isso, por esse seu ativismo, por ser a pessoa que é e também por nos apoiar e por estar, de vez em quando, sempre possível, estar connosco e com os nossos projetos, também vai para ele daqui um grande abraço. Portanto, é um mar imenso que nos separa. Ele está lá no Brasil, no estado de Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre e nós aqui na Grande Lisboa. E estamos muito, muito distantes um do outro, mas ao mesmo tempo estamos muito próximos. Então, na sua sinopse biobibliográfica, ele faz questão, eu partilho quase na íntegra, ou vou mesmo partilhar, porque ele tem essa capacidade, e aqui mais uma vez a revelou, de dizer muito em pouco e fez aqui uma boa síntese, é aqui meia página da sua sinopse biobibliográfica. Ele nasceu em Coimbra, terra mítica, terra de doutores, onde ele também deu os primeiros passos e também aprendeu muito sobre cultura e artes, com tudo o que isso quer dizer e implica. É também um músico, é também um excelente músico, um excelente compositor. Aliás, podem também procurar obra dele, obra musical da boa, um bocado na onda, se quiserem, do Stanger and Dream, por exemplo, para quem conhece, ou até mesmo dos Pink Floyd. Podem encontrar grandes produções de Luís Rocha e amigos também na internet. Portanto, nasceu em Coimbra, em Portugal. Desde muito cedo se revelou ter um talento, reparem, para três coisas fundamentais, das quais também nós somos, como sabem, grandes apaixonados. Ele também é um artista plástico, é também músico, portanto, para a escrita, para a pintura e para a música, um pouco, um percursozinho, digamos assim, até aqui parecido com o nosso. Considera que a arte, a arte com a grande, é a sua forma de estar e respirar, é um pouco também o que nós pensamos sobre isto, evocando que todos somos pequenas partículas com alma. É quase poesia o que ele aqui coloca, não é? De facto, é verdade, temos mesmo que concordar. Como ele diz, somos pequenas partículas com alma que pertencem ao corpo do Criador. Por isso, busca a trilogia da alma e da criação, através da palavra que nasceu antes do universo, da paisagem pictórica e do som, notas uma a uma que compõem, como ele diz, a sinfonia da vida. Aqui ficam fragmentos por onde Luís Rocho pisa suavemente em silêncio o espaço, o tempo e o interminável infinito do universo e da alma. Entre exposições de pintura, eventos de poesia e música, na comunicação social, tanto escrita como nas rádios e publicações de livros, Luís Rocho acaba por fundar em 2021 a TVR Cultura, com sede no Brasil e Portugal, portanto, Brasil, Estado, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, televisão essa, remando contra a maré, divulgando novos artistas independentes do mundo inteiro. Portanto, é um trabalho nobre, é um trabalho meritório que ele faz, também lhe tiramos o chapéu por isso. Todos podem fazer o mínimo, coisas pequeninas, mas tudo junto faz uma grande coisa, portanto, é também o nosso repte. E já que estou a falar nisso, e depois de partilhar convosco aqui a belíssima sinopse biobibliográfica do Luís Rocho, dizer também que, apesar de, felizmente, até ver, não ter ainda, e eu a digo ainda porque é provável que possa vir a acontecer mais, essas estúpidas e absurdas, essas estúpidas, vamos dizer no plural, e absurdas restrições e constrangimentos que às vezes as redes sociais, sobretudo o Facebook, cometem, em que eu tenho possibilidade agora de ir em 20 ou 30 vezes de partilhar e divulgar este directo, mas peço a todos os que estão para aí virados e os que acharem que esta nossa brincadeira vale a pena e que o trabalho do Luís Rocho e o projeto em si, a MUNES, e particularmente o Livro 24, merece chegar a mais gente e ser divulgado, então façam favor de partilhar este directo também pelas vossas redes. Portanto, meus amigos, como costumo dizer, o difícil é escolher, mas o também poeta, porque ele é tanta coisa, não é, é um homem que vai, enfim, que tem uma paixão, que se entrega a várias dimensões da cultura e das artes, portanto é um homem de facto apaixonado pela cultura e pelas artes, como tentei partilhar convosco e como alguns já vão conhecendo, mas eu acho que ele também, um pouco também como nós e como outros que eu vou conhecendo, ele privilegia muito a poesia, eu não digo, não arriscarei dizer que, como sabem, eu vou deixando de sair e vou partilhando esta ideia feita, a poesia para mim é mais do que um género literário, não é somente isso, é muito mais do que isso, é uma filosofia de vida, é uma forma de estar na vida, é uma forma de ultrapassar as vicissitudes da vida, e eu estou em crer também que, de alguma maneira, é isso também que se passa com o Luís Rocho, e não só. Ele tem aqui poesia da boa e tem aqui, ou não fosse ele um bom poeta, ele tem vários livros publicados, muita coisa online, muita coisa também em papel, ele está para chegar, creio que em fevereiro a Portugal e com certeza que me vem visitar, e com certeza que trará alguns dos seus livros e com certeza também que eu irei depois dedicar aqui um direto aos livros dele, temos muito para falar e vamos ver se é possível, esse reencontro. Eu no passado, que há 30 e poucos anos, quando comecei nas leads da literatura e quando tive uma pequena editora com a Célia Cadete, que era as edições Orfeu, tivemos isso meia dúzia, não chegou a meia dúzia de anos, ele foi um ativista na nossa editora, era ele que fazia as reportagens, era ele que fazia as filmagens dos eventos, ele estava já muito à frente em termos do multimédia para reduzir e em termos até da própria inteligência artificial, que é um homem que sabe disso como ninguém, portanto ele colaborou muito connosco, também na parte pictórica das artes plásticas, sobretudo no design das capas, também na altura tinha colaborado connosco, e depois tivemos aqui um interregno, uns bons anos sem nos vermos, ele não sabia nada de mim, eu não sabia nada dele, e depois explicou as maravilhas das conexões da internet, portanto e das redes sociais, percebi que ele estava já radicado no Brasil e que há uns anos a esta parte retomamos os nossos contactos e os nossos encontros, e ainda bem que ele está connosco, parabéns mais uma vez por ser quem é, por estar também connosco, apostou neste trabalho, acredita na mundos, claro que ela ficou descontinuada, mas com certeza que o Luís Rocho, creio, estou em crer, vai estar também connosco em outros projetos literários que hão de sair, como vos dizia no início. Como estava a dizer, revisitando aqui um pouco rapidamente o seu trabalho, ele para além de um poeta puro e duro, em termos de forma, em termos de conteúdo e de forma, ele também tem uma certa paixão, um pouco também como nós e outros, pela prosa poética, então ele tem aqui lindíssimos pedaços de prosa poética, eu vou partilhar aqui os nomes, os títulos, digamos, dos vários trabalhos, são vários, que ele aqui tem, e depois vou-me deter aqui num poema, em particular, com uma forma, enfim, mais, uma forma mais rígida, em termos, sendo livre, mas em forma de poema, a que ele chamou, designou, da tua alma, é este que eu vou partilhar convosco, mas podia partilhar outro qualquer, ele abre aqui a sua incursão com o primeiro movimento das árvores, a raiz, portanto, ele tem, aliás, um livro muito curioso, que eu vou conhecendo algumas coisas do livro, e tem alguns livros, que tem também prefácios e notas minhas, não sei se é este, onde está este poema, onde ele tem uma paixão, uma particular, diria, paixão, pela natureza, pelo bucolismo, digamos, e pela natureza, com tudo o que isso implica, e particularmente pelas árvores. Aliás, há muitos anos, quando eu estava mais na onda da fotografia, que também passei por essa paixão, e continua, mas um pouco afastado agora, tenho uma série, e até está num blog, de fotografias, umas 30 ou 40 fotografias de árvores de todo o mundo, não direi, mas dos países que eu visitei, porque eu também tenho uma certa paixão pela natureza, uma certa, não, uma intensa, e particularmente pelas árvores. Para além deste primeiro poema, tenho um outro chamado Caes de Farrapos, este que eu vou partilhar convosco da tua alma, deixa-me-te amar, deixa-me-te beijar, deixa-me-te abraçar, prelúdio das rosas, prelúdio das orquídeas, prelúdio das begónias, curioso, e depois que termina com o prelúdio das tulipas. Portanto, aqui trabalhos em poesia pura e dura, e em prosa poética, muito interessantes, e que, quem não conhece, vale a pena, através dos seus livros, podem encontrá-los na internet, sejam livros impressos em papel, portanto, em papel ou online, ou agora também, com esta sua incursão aqui, e ainda bem, no livro, no último livro da Mundos, que é o livro 24. E para, de alguma forma, corroborarem e confirmarem, se acharem por bem aquilo que eu estou a dizer, sobre o poeta de primeira água, portanto, o poeta, de facto, muito interessante, que é o Luís Rocha, partindo convosco, e espero estar à altura do poema e do poeta, o poema da tua alma. Nasceste-te, é mesmo assim, numa manhã, numa manhã de agosto, onde lavas o teu rosto no silêncio da tua alma. Vi nas asas de um anjo, porque tu assim chamaste de levezinho, como chama ardente, doce arcanjo, por dentro das águas me ama, por dentro das águas me ama. Metade do teu coração é luz, barco no horizonte, amor, e a outra metade do teu coração também é puro amor, me dá a tua mão. A outra metade do teu coração também é puro amor, me dá a tua mão. Sim, estendeste a tua mão no meu cabelo, nos mares, e ficaste no porto do meu coração, em iguais patamares, bruma límpida da tua alma. Todo este dentro de mim sentir, não existe palavra, definição. Na manhã dos teus olhos, lenta ao cair, sorriste por dentro e amaste, sem nada perguntar, louca de corpo, com todo o teu olhar, e me disseste, fica, e eu fiquei, te beijei, por fora, e por dentro, da tua alma. Lindíssimo este poema, estou a ver que ele também tem aqui, tal como, enfim, o nosso querido poeta, portanto, que vive nos Estados Unidos, não é? E que está também no livro, que é, agora de repente tive uma branca, que é o Joaquim Cândido Gouveia, como por exemplo, o nosso querido amigo e poeta, José Manuel Moreno, o Vontrina, Isabel Esteves, e tantos outros, que nós costumamos designar, isto vale o que vale, e é mais carinhoso também, do que outra coisa, que são os poetas do amor, e aqui também o Luís Rojo, que é também um poeta eclético, aliás, ele tem um particular interesse, uma relação, e diria mesmo, uma certa cumplicidade, com as temáticas ontológicas, metafísicas, lá para cima, se quiserem, portanto, as coisas muito astrais, portanto, interessa, e também tem muitas influências, obviamente, percebe-se isso, dos grandes poetas, escritores e criadores brasileiros, não apenas os portugueses, e ele explora muito a questão, a questão do sentido da vida, tal como nós também, a questão, de alguma forma, alguns dos seus trabalhos, roçam mesmo, a poesia mística, não é? Interessa-se muito para as questões da vida, para lá da morte, e da questão da morte, pergunta mesmo, o que é isso? Volto a dizer, e reiterando, as questões metafísicas e ontológicas, mas, sendo um poeta eclético, ele também aborda, e aborda muito bem, e para além das questões bucólicas, da paixão que ele tem, e dos muitos trabalhos que ele dedica, seja em poesia, seja em termos das suas composições musicais e até pictóricas, que nós vamos conhecendo, ele dedica muito tempo, também, às questões da natureza e do bucolismo, mas sempre numa perspetiva do amor, portanto, daí, há várias formas de amor, não apenas o amor carnal, o amor pelos outros, mais a amizade e a solidariedade, se quiserem, o amor pela natureza, ou a paixão pela natureza, o amor pela vida, o amor, digamos assim, pelos grandes valores da humanidade, ele também é um oxilógico, digamos, dessa maneira, é um homem preocupado com as grandes questões da vida, portanto, daí, muitos dos seus poemas serem de caráter ou de pendor reflexivo ou filosófico, se quiserem, portanto, eu aqui agora privilegiei e partilhei convosco com um poema mais na ótica do amor, que também é um pouco ontológico neste sentido, porque fala-nos da alma e da importância e da consciência que nós devemos ter e do crédito e, digamos assim, e da reflexão permanente que devemos fazer sobre a nossa alma para poder ir purificando e para, também com isso, podermos conseguir e tentar sermos cada vez mais melhores pessoas. Meus amigos, Poesia da Boa aqui do poeta Luís Rocha, não quero fazer aqui um directo muito longo, o próximo poeta a ser aqui partilhado e evocado no próximo Mundos em Direto, no próximo episódio, será o 16º, será uma outra poetisa que eu muito estimo, admiro e considero, se ela estiver a ouvir esta brincadeira, um beijinho para ela e obrigado por ser quem é, também uma grande artista internacional, é uma escultora de primeira água, muito conhecida no mundo e não apenas em Portugal, que é a Margarida Santos e que aqui se revela também, mais uma vez, uma excelente poetisa. Portanto, amanhã, quarta-feira, e tentarei vir aqui ao vosso encontro, falhei ontem, não consegui mesmo, tentarei vir aqui ao vosso encontro com mais um livro da Colibri, mais um livro em Direto, portanto, é onde for falar de mais um livro da Colibri, será a partir de um livro etnográfico e depois, isto será amanhã, quarta-feira e depois lá para quinta-feira, então, dedicarei mais um episódio à poetisa que se segue, que é a Margarida Santos. Meus amigos, então, fiquem então a conhecer um pouco melhor e eu espero que tenha sido minimamente proveitoso, espero que estes 15, 20 minutos que passam aqui connosco, ou que vão perder, digamos, entre aspas, a ouvir esta brincadeira, que seja proveitoso para a vossa alma, que conheçam cada vez mais poetas que valem a pena e que, de facto, possam continuar também a dar sentido às vossas vidas. E já que falei nisto, lá vai então, para acabar mesmo o Direto, este mantra, este slogan habitual, que é um clássico dos nossos Diretos dedicados tanto aos livros em Direto como, sobretudo, ao Mundos em Direto, mas que também acontece nos outros Diretos, que desejar-vos então que a cultura, com tudo o que isso quer dizer, implica, que as artes, todas as artes, mas muito particularmente a literatura e ainda mais particularmente a poesia e, como sabem, o Projeto Mundos, os 24 livros da Mundos, que encerram muitos poetas, são para aí uns 200 e tal poetas que estão contidos nos 24 livros da Mundos, que a poesia desses quase 200 poetas que lá estão e, particularmente, agora, porque foi... Estão a ouvir os Diretos? Acontece isto. Peço desculpa. E, particularmente, para terminar, devia ter aqui um pinho de água que não trouxe. Agora fiquei fónico. Estive a dar aulas até agora. Se calhar foi por isso. Ainda vou continuar à tarde. Mas, peço desculpa, vou já terminar. Então, que a poesia do Luís Rocho continua a dar cada vez mais sentido, significado, magia e encanto às nossas vidas. Desculpem lá qualquer coisinha. Sejam felizes. Muita saúde. Continuação de boa semana. E até amanhã ou até um dia destes. Muito obrigado.